Jogos de PS4, Xbox One e Nintendo Switch, com bom preço e procedência, é só na PontualGames, links na descrição. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo gameplay comentado pra vocês. E hoje pra falar de uma coça muito louca pra vocês, coça muito louca, sim senhor, vazaram aí umas possíveis imagens da chegada de um dos maiores monstros da história de MH, de Monster Hunter em si, porque ele nunca teve em Monster Hunter World. E ele é o Zainogre, de Noga, exatamente, muita gente apaixonada pelo Zainogre, o monstro mais pedido no Japão para estar em Monster Hunter World. E guys, já tivemos sim muito papo sobre o Zainogre até lá atrás, e agora a possível vinda do bichão só torna tudo ainda mais legal. Então vamos falar a respeito desse vazamento, vamos ver o que vai rolar, se tu quer saber sobre isso, de onde veio essa tese, então já vai deixando seu like. Se tu ainda não se inscreve no canal, pode se inscrever, e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, bora lá! Bom amigos, hoje eu fui bombardeado pela galera, perguntando o que eu achava disso até durante a live. Porque o Zainogre, ele é com certeza um dos monstros mais queridos de toda a franquia Monster Hunter. Ele é uma serp de presas, assim como o próprio Odogaron, assim como o próprio Tobikadashi, porém, muito mais parruda, muito mais imponente, muito mais irada, se a gente vai dizer assim, que qualquer outra serp de presas a gente tem no MHW. Porém, ele em si, por mais que tenham sempre rolado especulações, primeiro pelo fato dele ser o monstro mais pedido lá no Japão, que é o lar do Monster Hunter, e também até o fato de ter saído na época que saíram algumas armaduras, um collab de Monster Hunter com Street Fighter, ter saído a armadura dele também, a gente não teve nada muito concreto. Até agora, que claro, é um rumor, porém, um rumor forte. Bem, o que aconteceu? Saiu no Reddit, saiu no Reddit, pelo usuário Lare Laboren, no caso, ele soltou umas imagens, umas imagens de ícones, aqueles ícones que a gente tem de monstros, de caçada. A gente tem ali no caso, quando ele soltou, ele soltou não só a do Zainogre, mas ele soltou também a do Vel'Kana, do Tyrex, e, claro, por último, a do Zainogre. Bem, isso aí eu achei bem diferente, porque primeiro que já soltou a do Tyrex, que a gente acabou conhecendo, exato. A do Tyrex, que a gente acabou conhecendo ali na Beta, tá igualzinha. A Vel'Kana, que a gente não conhece ainda, e a gente tem Zainogre. Muita gente já foi ali nos grupos, começando a discutir, falando, ah, isso aí pra mim tá fake, ah, isso daí pra mim não é igual dos outros jogos passados. Só que a pessoa foi meio problemática assim, e esqueceu de ver que o Tyrex também não, agora, que a gente já sabe que é assim na Beta, ele também não tá igual aos MHs passados. Eles alteraram o ícone do Tyrex. Então, com certeza, também alterariam o do Zainogre. Vel'Kana ficou belíssimo também, achei maravilhosa a imagem, gostei muito. Porém, vamos falar hoje do Zainogre. Cardia, o que que tu acha? Tu acha realmente que esse seria o Zainogre, Cardia? Cardia, isso é muita viagem, Cardia, não é possível. Bem, vamos falar da arte primeiramente. A arte ficou muito bem feita, eu achei muito bonita. Achei, é, dei uns aumentos nela pra ver como que ela tava, se ela tava muito pixelada, se existia erros, no caso, geométricos nela. Porque, se tu reparar, quando eles fazem esses acertos geométricos nas imagens de Monster Hunter, elas são bem, muito corretas. Então, não tem, é, por exemplo, uma listrinha fora do lugar, não tem uma triangulação fora do lugar. Beleza. A do Zainogre, pelo menos nisso, ela se encaixa também. A arte ficou belíssima, a arte, ela tá, tá, bem bacana. Ficou proporcional ao tamanho que o Zainogre tem, como eu digo, de pata, rabo e tudo mais. Achei tudo ok. E tem o fato, é claro, de que a gente lembrar, atualmente a gente tem a especulação dos flagships. O Zainogre é um monstro flagship. Ele é um flagship muito querido, é um dos flagships mais famosos atuais, se a gente for lembrar. E o Zainogre, ele, é um dos poucos flagships que ainda faltam sair. O que é que tu acha, Cardia? Tu acha que isso é verdade? Tu acha o que? Bem, isso não saiu somente no Reddit, vamos ser sinceros. Isso saiu nos Chans também. Não é a primeira vez que já vi informação de Monster Hunter saindo fora do Chan. Eu já vi anteriormente também. Já teve informação que saiu em Chan, que foi corretíssima. E teve outras que não. Por exemplo, é só a gente lembrar que, na mesma época, a gente conseguiu trazer tudo a informação de saindo fora do Chan. Uma a gente acertou e uma outra a gente não acertou. Uma seria a chegada do Alatreo, lá na E3 de 2018. Errada. A outra foi a chegada do Berremote, que a gente conseguiu acertar pelos Chans também. Mas aí, vai aquele lance de que tem coisa que é verdade, tem coisa que não é. Bem, tudo leva a crer que isso daí foi feito por dataminers, amigos. Os dataminers conseguiram acessar a base do jogo de Iceborne. E a gente tem que lembrar que os dataminers são bons. Os caras, quando eles resolvem acertar, eles resolvem. Tanto que muito se gerou de debate desses fóruns de Chan a respeito do Alatreo. É porque o Alatreo, ele tá sim no dataminers de Monster Hunter World, desde o antes do lançamento. Ele tá ali. Ele tá ali escondidinho. Não chegou até hoje? Talvez um dia chegue? Talvez nunca chegue? Bem, who knows? Talvez o Alatreo saiba. Mas, ele está sim. Ele está. A verdade é que o Alatreo, ele está no Monster Hunter World, pelo menos em código. E o que mostrou foi que o Zainogre, não só como código, mas também como já ícone, está também no Monster Hunter World. Na minha opinião, eu vou falar o seguinte. Eu acho que o Zainogre, ele vai estar na versão final de Iceborne sim. Isso daí é fato pra mim. É fato, fato, fato. Eles querem botar uma série de presas novas, eles querem botar uns monstros de raios novos. Eles querem subacar esses bichões monstros aí pra gente. O que acontece é... Cara, tu tem certeza que esse ícone aí é o oficial? Bem, isso daí não tem como a gente saber. O garoto que divulgou agora, ele não é uma pessoa que, pelo menos eu, tive acesso a outros exposers deles, né? No caso, Lik, no caso. Eu nunca vi nada que ele vazou anteriormente comprovado. Outros caras, se ele tivesse sido o mesmo cara que vazou a lista anterior ao lançamento de Monster Hunter World, eu falava, porra, esse cara é um gênio. Vazou o bagulho aí. Isso aí tá confirmado pra mim. Porque esse cara, na época, ele vazou. Né Gigante, vazou Valhazaki, vazou Jagras. Moços que não existiam nos jogos anteriores. O cara já tinha os nomes desses monstros aí. Porém, eu falo de verdade. Para mim, o Zainoglu, ele vai vir para o Monster Hunter World. É... Iceborne. É claro que, fica a dúvida se essa imagem é oficial. Eu, analisando, aumentando, botando ela ali no Photoshop, aumentando, olhando os traços, dando uma olhadinha, vendo o fundo dela. Dando uma olhadinha. Do mesmo jeito que eu fiz com a Valkana também, mas isso aí vai ser um papo pra outro vídeo. Então, eu, realmente, eu, achei que... Hã? Essa imagem é verdadeira. Essa imagem é verdadeira. Nos próprios lugares, ele fala, olha, se isso daí... No próprio post lá do Reddit, ele fala assim, cara, vou falar a real. Se isso daí não é original, o artista tá de parabéns. Porque o cara mandou muito bem. E é a verdade. E seguiu toda a linha de produção, no caso, de desenho, perdão, dos outros ícones de monstros do MHW. Então, sim, creio eu que tanto é original essa, e mais ainda creio, mesmo se isso daqui for falso, creio ainda mais que, no caso, os Jinogão, Jinoga, Zainoglu, ele vai vir sim para o MHW. Agora, é esperar a gente ver isso ser confirmado, ou numa beta, ou então na versão final. Que agora a gente tem que lembrar que estamos aí há menos de dois meses, né? Estamos há um mês e três semanas, no caso. Tá chegando, tá chegando. Fiquem tranquilos, people, fiquem tranquilos, guys, que o Iceborne vai chegar. E o que eu tenho para falar do Zainoglu para vocês? Bem, o Zainoglu, ele sempre foi um monstro muito legal de se caçar. Ele não tem, pelo menos nas versões antigas, um movimento tão rápido e tão eclético como o próprio Odogar, o próprio Tom Kadastro, que fica saltando. Talvez seja algo que eles possam alterar, possam somar aqui agora com uma tecnologia mais avançada, que seria essa engine que eles usam no Monster Hunter World. Ele nunca teve toda essa movimentação frenética. Porém, ele tinha golpes mais precisos, ele tinha, sim, efeitos de golpes elementais muito mais altos, era muito mais imponente, muito maior, muito bonito. É, na minha opinião, como eu disse, guys, o monstro, uma das setas de presas, eu acho que das setas de presas é a mais bonita que eu já vi, é o Zainoglu. É o Zainoglu. Ele é muito belo, ele é muito poderoso. E ele é, sim, uma puta de uma adição ao MHW. Sem contar que eu acho que só o fato deles terem pronto já o berremote, é só reduzir o tamanho e pronto, vocês têm um Zainoglu. Pelo aquele esqueleto, já tem um Zainoglu. Então, sim, é muito plausível que aquele monstro robusto, forte, belo, dos Monster Hunters passados, do 4, do Generations, possa, sim, estar aqui com o esqueleto de berremote reduzido pra descer o cacete de todo mundo, soltando raio. O raio, a gente pega só a ideia de que ele seria um monstro que vem de um elemento, pertence a um elemento que tem poucos usuários no Word, né? A gente só tem agora, né? A gente só tem o Kadashi e o Kirin. A gente vai ter, justamente, com a chegada do novo Tigrex lá, mais um, mas a gente ainda morre em três monstros. O Zainoglu chegando, teríamos quatro, já é uma representatividade maior, representatividade maior, vai ser bem louco mesmo, beleza? Bom, amigos, queria só trazer essa notícia, isso aí saiu agora no domingão, tá ok? Achei bem legal, galera aí, tá movimentando lá os fóruns, os Reddit lá de Monster Hunter, tá show, show, meus amigos. Tô achando irato, beleza? Bem, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, se não tenham curtido, esquece o seu like, se tu ainda não inscrito no canal, não se inscreve, não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não traga vídeo pra ninguém. Então, falou, baguenga! Aquele abraço e fui!